Foram suspensos todos os oficiais da polícia envolvidos na morte por arrastamento de jovem moçambicano, Mido Macias. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, diz que as imagens de moçambicano morto pela polícia daquele país são horríveis e nenhum ser humano deve ser tratado daquela forma. A polícia sul-africana suspendeu esta sexta-feira os oito agentes envolvidos na morte de um taxista moçambicano na segunda-feira passada. O ato foi igualmente condenado pelo presidente Jacob Zuma e pela oposição do país, levando ao afastamento temporário do chefe da esquadra de Deviton, no leste de Joanesburgo. A imprensa sul-africana condenou de forma unânime este incidente, com títulos como Na Estrada da Morte ou Ato Brutal que Envergonha a África do Sul. Um residente afirma... Penso que o governo tem de tomar medidas duras. As pessoas têm de ser tratadas com dignidade, independentemente da sua origem, quer sejam sul-africanos ou cidadãos de outros países. Outro residente considera que a violência policial tem de parar, pois a polícia está a abusar das suas funções, como se vê no vídeo. Ninguém pode fazer nada, pois os polícias pensam que estão acima da lei. O vídeo da detenção de Mido Macias, de 27 anos, mostra o taxista amarrado a uma viatura de polícia, horas antes de ser encontrado morto na esquadra de Deviton, com feridas na cabeça. Entretanto, a STV soube de fonte familiar que a urna de Mido Macias poderá chegar a Moçambique na próxima sexta-feira, estando reservada uma sessão de autópsia na segunda-feira. Ainda hoje, uma equipe de perícia e jornalistas daquele país vizinho estiveram em casa da família de jovem morto pela polícia sul-africana para o inquérito sobre a conduta de Mido Macias.